Enquanto alguns brincam, às vezes como crianças sem responsabilidade, outros faturam com trabalho dobrado e suor. Estou me referindo aos nobres brasileiros que servem e protegem os furiões. São milhares de garçons, gente da limpeza, cozinheiros, motoristas, bombeiros, policiais, enfermeiros, médicos e outros profissionais. Olho no olho, para esses existe alegria de servir. Destacando também os que alugam, produzem ou reformam fantasias. Trabalhadores de farmácias e de postos de gasolina. Faça justiça, demonstre gratidão e seja cordial com os que estão ralando enquanto você apenas se diverte. Sobretode ministra